A nova geração de console está chegando e essa é a hora para aproveitar e jogar tudo que você puder. E no Promobit você encontra as melhores promoções de games, consoles, TVs e muito mais. São 700 ofertas novas todos os dias, mano. Baixe o app agora e economize. Link na descrição. E skins iradas para o seu console com frete grátis é na Popiart Skins. Links na descrição. E aí galera do canal Os Dão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, manos, hoje eu quero trazer para vocês mais um vídeo sobre Assassin's Creed Valhalla porque eu pude jogar mais do game com a Ubisoft. Calma, não estou com a versão final do jogo ainda nem nada. Foi mais uma vez via streaming, né? A gente poder jogar via internet nos servidores da Ubi. Assim como foi da outra vez que eu trouxe um vídeo com vocês aqui sobre o Valhalla ou sobre o Watch Dogs Legion e até sobre o Smortals Fenyx Rising, o antigo Gods and Monsters. Então, a gente jogou via streaming, mas dessa vez eu joguei em torno de umas 7 horas de jogo, cara. De uma build que está bem melhorada em relação à anterior. Mas como foi muito tempo, essa sessão foi muito longa, eu acabei não fazendo em formato de gameplay em tempo real como da outra vez, né? Eu decidi jogar numa boa, gravando tudo de fundo e aí sim separar que conteúdo que eu quero mostrar para vocês. Então teremos mais de um vídeo. Sim, esse aqui não é o único. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é algo que não havia sido mostrado até então, que é como está a customização do jogo. O que você pode fazer com o Eivor ou a Eivor em relação ao cabelo, tatuagem, aparência, equipamentos, sua base, né? O seu assentamento, quais são as interações que você pode ter na sua base e até algumas referências aos assassinos, cara. Vamos ver isso aqui hoje? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e fique ligeiro que teremos muito mais conteúdo de Assassin's Creed Valhalla aqui. Teremos mais vídeos ainda sobre essas 7 horas que eu joguei, fora muitos vídeos do jogo quando ele lançar. E também lives lá na Twitch, né? Twitch.tv Bastidão do Game que eu vou fazer jogando o jogo com vocês, tá certo? Então se inscreve aí, não perde mais nada, me segue na Twitch e partiu para o vídeo. Vamos lá, como eu disse, eu não gravei gameplay em tempo real, então isso aqui são partes das gravações que eu fiz enquanto jogava essas 7 horas. E aí eu fiz um compilado aqui dos momentos em que eu estive customizando o Eivor, né? Eu selecionei jogar com o Eivor Homem, né? Então dos momentos que eu estava customizando ele e explorando o seu assentamento, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que o jogo ainda não é a versão finalizada, se você vê algum bugzinho, alguma coisa aqui, é porque o jogo não lança ainda, está terminando o desenvolvimento, faltam alguns ajustes ainda. Tanto que até esse aviso no canto aqui, ó, work in progress. Vamos lá, ó, estou na minha base aqui do jogo, no assentamento, e aí esse é o tal do barbeiro, podemos dizer, né? Olha só, e aí eu posso customizar todo o lance de tatuagem, barbe, até cor do cabelo do Eivor ou da Eivor, tá vendo? E assim, tem só essas tatuagens aqui, mas eu vou mostrar para vocês ainda nesse videozinho aqui, que dá para você comprar novas tatuagens e novos tipos de cabelo e tal. Então, tem algumas tatuagens já disponíveis, ó. Eu pensava que, né, essa do olho escuro era dele já, do personagem, né, porque sempre que aparecia a gameplay na internet da própria Ubi, ele está com esse olho pintado, mas não, é uma tatuagem à sua escolha. Olha essa tatuagem no peito, né, que da hora, cara. Tem um monte de diferente, tudo com simbologias nórdicas e tal, muito louco. Olha, aí muito provavelmente essa aí é meio que um símbolo da Yggdrasil, né, essa de baixo aí que parece uma árvore, e outros símbolos também nórdicos muito maneiros e tal, tripais, sei lá. Olha aí, que da hora. Olha, emblema nórdico, Jormungandr, olha que da hora, cara. A Benção de Valhalla, olha nas costas, dá para tatuar a Jormungandr também. Símbolo de Hel, olha, Benção de Valhalla, Jormungandr, que é a cobra gigante, que a gente está ligado. Muito massa, mano. Quem é aquilo, né, cara? A gente, vocês sabem que a gente tem esse hype de God of War aqui no canal, e sabemos tudo já da mitologia nórdica, então imagina indo para Assassin's Creed agora com isso. Olha esses tipos de barbas que maneiros, cara. Barba toda soltona, gigante, sem barba, que eu já achei que fica esquisito. Pô, se você é um viking sem barba, você tem que ter barba. E aí, ó, vários tipos de barba, de penteados diferentes de barba, tranças e tudo mais, muito foda. E os tipos de cabelo, né, ó. Careca, cabelo padrão que a gente já viu nos trailers. E cor diferente, ó, marronzinho, cabelo moreno, dá para deixar o Avor moreno, cara. Eu pensei que ele seria só loiro, ou Avor ou Avor, loiros por padrão, mas não dá para deixar eles morenos também, ou ruivos, né, o que é muito massa. Aí nesse primeiro momento, o que eu botei? Eu estava selecionando, né, aí botei a barba com várias tranças. Aí na hora que dá para ver como fica na roupa dele, né, ó. Porque aí, por exemplo, muitas tatuagens que você faz no corpo não aparecem dependendo da roupa que você está, né. Então o esquema é dar uma customizada mais na barba mesmo e na tatuagem de rosto, tá ligado? Aí no primeiro momento, eu acho que eu deixei ele careca, deixei. Aí eu perguntei para o cara, né, o que você faz aqui? Se você precisa de tatuagem, só traz que eu faço. E você pode me trazer qualquer design que quiser. Eu vou embora, valeu, amigo. Vejo mais tarde, Avor. Aí, ficou o Avor careca com uma barbona trançada muito louca, eu quase matei o porquinho sem querer. Mas ficou bem massa, mano. E aí eu vou mostrar para vocês que inclusive dá para customizar bem mais, né. Tem uma loja de customizações. Ó, isso aí, como eu estou no meu assentamento, que é a sua base do jogo, vai dar para ter várias dessas bases, né. Dá para você customizar os enfeites da base também. Por exemplo, tem estátuas romanas para deixar aí, um armadinho de armas, ou esse monolith, monolith, né, que fala que eu não ponho mais. Essas pedras que eles oram, né, e tudo mais, com runas nórdicas e tal. A cada cantinho desse acampamento dá para eu deixar um enfeite diferente. Acredito que eu vou poder desbloquear esses mais enfeites, sei lá, ou ao longo da história ou em lojas, né. Aí é um caçador, ó. Caçador eu posso... Aí no caso da Demo não tinha nenhum, mas pelo que eu entendi, se eu avistar algum animal raro e depois matando ou não ele, eu acho que eu posso registrar isso com o caçador e ele vai falar, pô, tem tal animal raro em tal área, para você caçar e trazer para mim e ganhar algo além de só a pele do animal, tá ligado. Olha, entrega do caçador, ó. Olha, dependendo do que você entregar, você ganha uma runa, ó. Se você entregar, sei lá, cinco patas ali e três chifres, aí, ó, eu consigo ganhar uma runa tal, entendeu. Então você tem tantos animais lendários e um log desses animais lendários que você pode ter para identificar onde ele está, qual animal é, o que ele tem e também as entregas que você pode fazer para ganhar diferentes, até, diferentes itens e recompensas do caçador. Aí quando você caça um animal, traga aqui para uma troca. Se você trouxer algo muito especial, eu estarei feliz de te dar algo em troca, legal. Tem a casa do cara que faz tatuagem e barba, tem a casinha do cara que faz, ó, tem os animais lendários e você entrega as caças. Dá para você customizar cada área, ó, mais um lugarzinho, ó. Então provavelmente eu vou liberar mais itens cosméticos para a base, né, ao longo do jogo. Eu posso ir deixando bonito, ó, coloquei um monte de machado aí, tá vendo, dá pra ir customizando o seu assentamento. Aí tem uma lojinha, que tem de um monte de coisa, inclusive, itens customizáveis. Olha aí, ó, dá para comprar flecha, dá para comprar material para fazer equipamento. Dá para comprar equipamento pronto. Flechas de predador, flechas leves, lingote de carbono. Um escudo, né, escudos diferentes, espadas, runas para aplicar nas armas e armaduras, com diferentes atributos. Aí eu comprei uma que dá mais um de velocidade e outra, não, acho que eu não comprei tudo não, não. E aí vem, ó, itens cosméticos, ó. Ó, isso aí é para o navio, né, tem um monte, tá vendo, ó. Então, por exemplo, ó, cabelo bonito, cabelo curto, vermelho, é, loiro, ruivo ou moreno. Tem diferentes tipos de cabelo, cabelo exótico. Então tem itens cosméticos tanto para o próprio Avar ou para o navio dele também, né. Então a mina tem coisa pra caramba pra vender, cara. Desde materiais a próprios equipamentos e itens cosméticos. E aí eu vou lá ver quais são esses cabelos, já fiquei curioso, tá ligado? O que que muda, né. Vamos lá, ó. Aí as coisas que eu desbloqueei, cadê? Não é tatuagem, não achei nenhuma tatuagem. Cabelo, ó. Cabelo novo. Fancy hair, eu achei muito massa esse cabelo, velho. Porque é só uma trançona, né. Cabelo original, deve ser do começo do jogo, o jogo deve começar com o Avar desse jeito. Cabelo curtinho, ó, cabelo exótico que eu achei da hora também. Aí eu botei esse aí, ó. Fica a trança na barba e a trança no cabelo. Duas trançonas juntos. Fica com duas trançonas, do cabelo e da barba. E aí, ó, vocês tão vendo esse símbolo, meus queridos? Ó lá, símbolo dos assassinos. Tem alguns bonequinhos pra dar uma treinada, ó. Com a Hidden Blade. Tem vários desses bonecos ao redor. E aí você pode tanto assassinar eles, né, e dar uma explorada. Esse ponto que eu tô jogando do jogo, o Avar já tem a Hidden Blade, ou seja, ele já conheceu os assassinos. E já tem base dos assassinos no próprio assentamento dele, ó. E aí, olha, tem um assassino aí dentro com uma roupa bem semelhante à dos tempos do Altair. Olha que maneiro. Só que ele não tá com capuz, né. Mas, nossa, a roupa é igualzinha da época do Altair. Olha aí. Aí tem um mapa, talvez, de estratégia e tal. E outra bandeirona gigante dos assassinos, cara. Olha que maneiro, mano. Então você tem... Olha aí. Eu mostrei onde é, mais ou menos, a base nessa parte do mapa, né. Mas olha que da hora, cara. Então você já tem, né, nesse ponto do jogo em que estou. O Avar já meio que tem um relacionamento com os assassinos. Ao ponto de até ter uma base dos assassinos na sua própria base, no seu próprio assentamento. O que é muito maneiro, mano. Mas pena que é só isso, né. Pelo menos aqui na demo é só isso. Só foi essa bandeira com a cabaninha e com os alvos pra assassinar essa cartinha e o carinha andando aí com a roupa clássica, né. Não deixa de ser uma referência muito massa. Eu tô muito curioso ainda pra ver como vai ser a ordem dos assassinos dentro do jogo, véi. Aqui já é o Ferreiro. Que faz upgrades na sua armadura. Então eu falei, ó. Cara, eu vou fazer upgrades. E aí eu posso melhorar a minha armadura. De coisa que já tinha no Assassin's Creed Odyssey, né. Então, ó. Com os itens certos, né. Ele tá custando um lingote de alguma coisa ali, ó. Melhorar a qualidade. Eu vou liberar mais espaço de runa. E aí. E deixar a arma num nível maior, pelo que eu entendi. Aí dá pra fazer isso com várias roupas diferentes e tudo mais. E aqui diz pelo menos que a cada upgrade, ó. Dá nova aparência, tá vendo? Então, provavelmente a armadura vai ficar... A armadura, a arma, o que for. Vai ficando mais fodona, tá ligado? Mais estilosa. Novos adereços. De acordo com os upgrades que você faz. Eu vi isso aqui pra ver como fica, né. Tem o botãozinho de capuz. Que na outra demo que eu joguei, tava um pouco bugado esse botão. Aqui já tá tranquilo. Nessa build. E aqui vem uma parte interessante do jogo, ó. Que é algo... Acho que é o único componente online mesmo, podemos dizer. Que você pode criar o seu próprio guerreiro. Que inclusive vai com você pras suas raids e tudo mais, né. Quando você vai invadir outros acampamentos e tal. Você vê ele no meio do seu time. E outros jogadores podem baixar esse seu guerreiro viking criado, né. Então, por exemplo, eu posso criar ele totalmente, ó. Selecionar as roupas que ele vai usar. Que tipo de arma. Como que ele vai atacar. Qual que é a aparência dele. O gênero, né. Aqui embaixo tem botão, ó. Deixar ele ao meu mulher e trocar a aparência. Até o tipo de capuz que eu quero que ele use, ó, né. Ele já põe uma aparência aleatória, né. Pelo menos eu posso escolher a roupa dele. De acordo, acredito, com o que eu tenha. Ou que nível eu estou, né. O tipo de arma que ele vai usar. Machadinha. Capacete. Se vai usar ou não. Coloquei que ia. Capacete mais estiloso. Aí tem o nome do cara. Save John's King. John's Viking. Cavaleiro dos líquidos, aí. Pronto. Aí ele aparece aí todo piposo, ó. Massa. E é isso que é legal. Ele me acompanha nas raids. Então, jogando o jogo. Ele estava comigo no meu navio e tudo. E outros players que me tem adicionado como amigo. Sei lá, na live, na PSN, no PC. Podem baixar ele também. Só quero entender como que vai funcionar esse lance de baixar. Se vai ter certo nível ou não. Se, sei lá, eu posso baixar um cara muito fortão do amigo meu. Que já zerou o jogo enquanto eu estou no começo. Não sei ainda como vai funcionar. Mas não deixa de ser uma interação bacana. Olha aí. Eu acho que é cada um de uma base. Você cria um em uma base específica, né. Entendeu? Então, sei lá. Eu criei esse aqui nessa. Na próxima base que eu tiver, provavelmente, dá para eu criar mais um. E aí eu vou agregando para os meus guerreiros vikings. Olha ele aí que da hora. Ficou monstro. Fala aí. Ficou da hora. E eu já tentei matar o cara. Acabou de nascer e matar já. E aqui nós temos a customização do seu navio, né, cara. Olha aí que maneira. Falando que a mulher tem customizações para o navio. E aí você pode, olha. Que maneiro. Tem muitos tipos de customização, né. Pelo menos nessa demo eu tinha só três. Mas provavelmente vai abrir bastante ao longo do jogo. Então eu posso customizar a vela, o casco, os escudos que vão ficar. Qual o desenho que vai ter esses escudos, né. A parte da frente ali. E por fim, o rabo também, a parte de trás, ó. Então tem bastante opções. E eu botei tudo de osso, cara. Achei que ficou bem massa, ó. Bandeira de osso, tudo de osso, tudo de osso. Ficou tudo... Bem ameaçador, velho. Então fica bem maneiro, velho. Dá para deixar bem customizadinho o navio também. Aí aqui eu fui ver que o seu assentamento tem diferentes níveis, né. Quando você, ó, por exemplo, ó. Se eu melhorar esse lugar, eu vou ganhar mais 3.8 de dano de assassinato. Isso me custa 400 caixas e 30 não sei o quê. Aí você faz o upgrade, o lugar fica mais bonito. O seu assentamento aumenta de nível e você ganha algum tipo de atributo. Olha lá, meu assentamento está nível 3 de 6, ó. É assim que eu aumento o nível dele, né. E para ganhar esses equipamentos, ganhar essas caixas que eu tive que usar e tal, é fazendo raids. Então eu faço raids, eu faço invasões em outros campos. Venço ao raid, pego esses equipamentos, volto do upgrade no meu assentamento. Para aumentar o nível da minha área e também meus atributos. E aí, ó, até customização de cavalo tem, né, ó. Você pode selecionar diferentes tipos de cavalo, comprar diferentes tipos, né, skins do seu cavalinho. E até mesmo do seu próprio corvo, cara. Dá para customizar o corvo agora, mano. Olha aí, com diferentes cores aí, tipos de corvo, né. Esse preto e branco eu achei mó massa. E agora também dá para dar upgrade no seu cavalo, né. Olha lá, ó. Por exemplo, eu seleciono uma habilidade para ele ficar melhor. Olha lá, isso aqui ele dá... Aumenta a velocidade dele nadar, aumenta a estamina dele e aumenta a vida dele, né. Dá para eu dar upgrade até no cavalo aqui, ó. E tem essa habilidade que já está completa, ó. Todas as suas cavalarias elas conseguem nadar, né. Talvez de início eles não saibam nadar ainda, né. E aí eu dou upgrade para ter mais estamina, ou seja, eu correr por mais tempo com ele sem ele cansar. Então, cara, na sua base tem muita coisa para fazer assim, só de customização e upgrades, né. Então você tem customização do Eivor, customização do cavalo, do navio. Você pode dar upgrade na base, upgrade nos seus itens, nos seus equipamentos, no seu navio. Até no seu cavalo dá para dar upgrade. Criar seu próprio carinha. E aqui, para finalizar, algo que eu achei mó legal, começar com milança, né, podemos dizer. Você faz todo mundo ter um banquete, banquetezão muito top. E a partir desse banquete, você fica por um período aí com mais 3 de armadura e mais 3.8 de assassinato, de dano de assassinato nos inimigos. Então, é um buffzinho que você dá, né. Você dá um buffzinho nos seus status, depois de fazer uma farra com a galera, comer, beber e tudo mais, ó, que da hora. Ele bate o sino pequenino. E aí, geral, vem, ó. Olha que da hora. Deu um boot na moral, ó. Aqueles atributos aumentaram. Todos os caras cantando, bebendo, comendo. Até as crianças roubando cerveja, olha lá. Muito massa, mano. Muito massa. Você faz uma farra e fica com a moral lá em cima. E aí, para finalizar, né. Olha que legal. Só uma açãozinha que eu achei bacana. Dá para você dar uma sentada no trono aí, ó. Ah, molecote. Vai tirando. É isso então, meus queridos. Esses são, pelo menos, alguns dos aspectos que eu quis mostrar para vocês, que eu pude testar nessa demo, né. Em relação à customização do Eivor, a customização da sua base, o seu cavalo, o seu navio, cabelo, tatuagem, equipamentos. Que tipos de vendedores e coisas que você tem na sua base também, como o cara que tem o caçador lá para você entregar suas caças. A mina que vende coisas, o ferreiro, né. O tipo de upgrade que você pode dar nos seus equipamentos, com as runas e tudo mais. Como você pode esteticamente deixar sua base mais bonita, ou melhorar ela para ficar com níveis maiores e melhores atributos. E até criar o seu próprio, né, guerreiro viking para te apoiar em batalha e outros jogadores poderem baixar ele. Fora a nossa pequena easter egg ali dos assassinos, né. A base dos assassinos dentro do seu assentamento. Comenta aí o que você achou, se você gostou desses detalhes. Eu fiquei mais hypado ainda, cara. Eu gostei bastante dessa demo que eu joguei. E ainda vou trazer mais vídeos sobre ela para vocês, tá bom? Que separar aqui, focado na customização. Comenta aí o que você achou. Qual o seu hype para o Aseval Hala. Lembrando que o jogo lança no dia 10 de novembro para Play 4, Xbox One, Xbox Series X, Playstation 5 e PC. E com o update gratuito, né. Você compra no Play 4 e One. Quando você comprar Series X e Play 5, o update é gratuito da versão nova, tá certo? Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço. E aqui, você dá um do game. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri